E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a prof. Ana Lia para o primeiro ano. Então, a gente tá aqui continuando a aula 2, né, de citologia. A gente viu ali na primeira aula as coisas básicas de citologia. Agora a gente vai entrar nos envoltórios celulares, tudo sobre aquilo que reveste a célula, parede celular e membrana plasmática. Então, o que a gente vai ver aqui? Aqui já tem uma fotinho mostrando que numa foto de microscopia eletrônica, aquele microscópio mais elegantão, que deixa as coisas mais visíveis, que costuma ocupar uma sala inteira e é bem caro. Tem, às vezes, um microscópio eletrônico por universidade. Não é fácil acesso, né? A gente consegue ver uma foto, assim, quase em três dimensões. Aí é que tem um exemplinho só pra vocês saberem. Por exemplo, um glóbulo branco, que é uma sala de defesa, que o envoltório celular dele, a membrana, é toda cheia de texturizada. Uma hemácia, que ela já é bem mais lisinha, né? E aqui, umas plaquetas que são fragmentos celulares e que tem essa característica de ser um pouquinho menor. Mas, meu amor, o que a gente vai começar? Falando tudo sobre membrana plasmática. E o que tu tens que saber? A membrana plasmática, ela é conhecida por ter um modelo mosaico fluido. O que significa um modelo mosaico fluido? É tipo assim, ó. Essa imagem que a gente vai ver agora é como se fosse assim, ó. Eu tenho aqui, ó, esses meus cabelos não estão me ajudando no vídeo de pesados. Já não teve essa ajuda do cabelo, né? Então, vamos pensar assim, ó. A gente tá vendo aqui uma célula lindamente desenhada, ó. Ai, como tu desenha bem? O núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. Essa membrana plasmática aqui, ó, membrana plasmática. Que bonita a sua letra, né, Lia? Muito obrigada. Ali no quadro, no nosso quadro, na sala de aula, eu consigo fazer uma letra menos pior, porque ela tem umas linhazinhas. Aqui, olha como que eu escrevi membrana plasmática. Se eu desse um zoom e conseguisse enxergar o que que tem aqui, eu ia enxergar essa aqui, ó. Pum! Não te assusta. Isso se chama modelo mosaico fluido. Por que que é um modelo mosaico fluido? Sabe o que que é um mosaico? Que a gente vai nas igrejas e vê nos museus. Aqui em Santa Catarina tem vários prédios públicos que tem. É uma imagem formada por vários pedacinhos de tipo de azulejo. Então, é por isso que é chamado de mosaico. E que pedacinhos são esses que formam a estrutura geral? Vamos ver agora. E fluido, por quê? Porque dá uma fluidez, uma malemolência para esta célula. Vamos ver quem são esses mosaicos. Quem é que compõe esse mosaico? Chega junto. Eu já vou escrever aqui para ti, tipo, num resumo. E olha aqui, cadê a nossa amiga Corujita? Êêêê! Cheguei! Olha só. Se tu for ver, essas bolinhas aqui, ó. Bolinha, risquinho, bolinha, risquinho. Bolinhas em cima, bolinhas embaixo. É nada mais, nada menos do que lipídio. Esse lipídio, ele vai fazer com que a gente saiba que lipídio, que a gente já viu, ele vai ser impermeável à água, né? Tipo, gordura. É um tipo de lipídio. A água não dissolve a gordura. Então, faz com que seja uma proteção, tá? E não seja, tipo, faça com que não qualquer substância entre e saia da célula. Tá, Analy? Então, é formado de lipídios. Bolinhas azuis em cima. Bolinhas são... É uma bicamada lipídica. E o que são essas coisas roxas aqui, ó? Proteínas! Amor, eu não falei que tudo na célula é feito de proteína? Ela tá presente na composição de tudo. Então, eu digo que a composição da membrana plasmática é lipoproteica. Anota aí. A composição da membrana plasmática, que tem em todas as células, não na LIA, mas na célula vegetal, não tem. Tem a parede celular embaixo da membrana plasmática. Todas as células tem e é lipoproteica. Fosfolipídios, que é um tipo de lipídio especial, e proteínas. Aquelas substâncias vão conseguir, algumas vão conseguir atravessar essa camada lipoproteica, e outras vão ter que atravessar aqui em proteínas específicas. Elas vão servir, tipo, como um portão. Inclusive, gente, tem muitos estudos bem mais avançados de medicina, de biologia molecular, que diz a real importância da membrana plasmática. E agora, na função do coronavírus, principalmente porque, gente, o vírus, ele consegue entrar para o interior da célula e causar o mal e prejudicar, porque ele se conecta em receptores aqui da membrana, a membrana engana a célula que é um ser do bem e permite, aí, a célula é invadida e permite a entrada. Todas as transformações benéficas e maléficas que a gente tem numa célula é por causa das membranas das nossas células que permitem a entrada de substâncias importantes ou substâncias que vão ser negativas, ruins. E, Analia, e o que são essas coisinhas em formato de Y? Isso aqui são, normalmente, carboidratos, tá? Que são receptores de membrana, dependendo, a substância se conecta nesses receptores aqui e aí tem uma reação química que permite a entrada. Então, às vezes, essas redes de carboidratos vão ser tão grandes na célula animal que vão formar uma estrutura além da membrana que a gente chama de glicocálix. Então, o que que tu tem que anotar aí? A composição da membrana plasmática lipoproteica, lipídios, fosfolipídios, mais proteínas e tem alguns carboidratos associados aqui, ó, carboidratos falando, ok? Outro detalhe importante, gente, qual é a função da membrana plasmática? Vamos colocar a principal função, proteger. Anota aí, funções da membrana plasmática. Proteger, revestir, dar, muitas vezes, o formato da célula, a textura da célula. E agora, a principal propriedade da membrana. Anota isso. Propriedade da membrana. Dois pontos. Permeabilidade seletiva. O que que significa? Ela é permeável, mas ela seleciona quem entra e quem sai da célula. Propriedade principal da membrana. Vai ter lá nas suas questões online. Permeabilidade seletiva. Ela seleciona a entrada e a saída. Não é qualquer coisa. Se eu quero entrar na célula, vai ter que ser pela membrana. Mas não é qualquer coisa que vai conseguir entrar. Se eu tiver um mecanismo, se eu for um patógeno, um agente que faz mal, às vezes eu tenho aquela chavezinha pra conseguir invadir. E às vezes determinadas doenças não vão atingir os seres humanos, a determinada espécie, porque as nossas células não permitem a entrada. Muitos, todos os alimentos, oxigênio, tudo que a célula precisa entrar, consumir, vai entrar pela membrana. Ok? Então aqui, gente, lembrando que se tiver aí escritinho, quando for ver o modelo mosaico fluido, Singer e Nicholson, em 1972, ontem, na história da humanidade, descobriram essa composição de mosaico e essa fluidez que dá a célula animal e todas as células que possuem membrana. Ok, gente? Esse vídeo a gente vai deixar assim e o próximo vídeo a gente vai falar de peraí de celular. Tchau!